Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras. Hoje eu estou aqui para fazer com vocês um breve resumo dos principais pontos que foram abordados no evento que rolou hoje, o seminário que tratou do concurso nacional unificado. Nós ficamos lá o dia inteiro acompanhando aí como é que vai funcionar a logística, a aplicação das provas desse concurso que vai reunir diversos órgãos em um único dia e aqui nesse vídeo eu vou fazer para vocês um breve resumo. Só que antes disso, quero te lembrar que o seu like, seu joinha é super bem-vindo para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas e você também pode se manter muito bem informado no nosso blog. O link dele eu sempre vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E começando aqui, trazendo para vocês um ponto bastante polêmico que rolou lá durante o encontro, nós entrevistamos de forma exclusiva o secretário de gestão de pessoas do MGI, o José Celso. E ele trouxe aí para mim a possibilidade da aplicação do método TRI, um método que foi criado pela Sesgran Rio, a banca que foi definida como organizadora do concurso nacional unificado. Esse método prevê que candidatos que porventura não consigam comparecer no local de aplicação da prova, na data expressa no edital, possam fazer o exame em uma outra data. Esse método, inclusive, já é utilizado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que também contou com a participação da Sesgran Rio até o ano de 2022. Esse é um ponto bastante polêmico, nós inclusive divulgamos mais cedo lá no nosso Instagram. E aqui eu quero deixar aberto o espaço para você deixar sua opinião, se você concorda com a aplicação do método TRI, ou você acha que isso é impossível para o concurso da magnitude do concurso nacional unificado. Outro ponto também que nós questionamos, mas infelizmente não obtivemos nenhuma resposta, foi sobre os blocos temáticos. A gente sabe que é uma curiosidade de vocês e também é nossa, confesso, mas o secretário nos adiantou que as disciplinas do edital só vão ser divulgadas juntamente à publicação do documento. Isso porque o governo quer evitar polêmicas em relação às informações do concurso nacional unificado. Então, o que a gente sabe até agora mesmo é que serão oito blocos temáticos. Quanto à publicação oficial do edital, segue confirmada para a segunda quinzena de dezembro. Então, até o dia 22 de dezembro, a gente vai ter o edital aí na praça com mais de 6 mil vagas de níveis médio e superior. Excelente oportunidade aí, né, para quem quer ingressar no serviço público ao longo do ano de 2024. Ah, outro ponto também que nós questionamos, né, durante o evento é que agora, não sei se vocês repararam, mas o governo está usando a sigla CPNU, não mais o CNU. Isso porque, segundo o secretário, eles querem reforçar que se trata de um concurso público unificado, reforçando, na verdade, a ideia de democratização ao acesso ao serviço público. Então, por isso, eles estão adotando agora a sigla CPNU. E já em conversa com o superintendente da CIS Grand Rio, que a gente conseguiu também durante esse evento, a gente teve uma melhor dimensão aí do serviço prestado pela empresa. Isso porque nós fomos pegos de surpresa, né, com a escolha da CIS Grand Rio como organizadora do concurso nacional unificado. Eu, inclusive, tinha a minha aposta pessoal de que seria o Sebrasp, mas veio a CIS Grand Rio e todo mundo ficou aí assustado, né, porque até então a gente não via a empresa organizando os concursos gigantes aí, por exemplo, Receita Federal, ISS, enfim. Mas a CIS Grand Rio, ela é a responsável por grandes editais da área bancária, que são os editais que geralmente são aplicados aí a diversos municípios, né, aos quatro cantos do país. Inclusive, isso foi pontuado pela CIS Grand Rio e durante o bate-papo que a gente teve. Outro ponto que eu não sabia, e eu não sei se vocês já sabiam disso, mas a CIS Grand Rio, ela já participava da organização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, é uma empresa que já tem uma expertise, né, na aplicação de provas para muitas pessoas. Isso foi, inclusive, aí um critério que foi muito avaliado pelo governo federal no momento da escolha da empresa. E eu estou reforçando aqui isso porque é para tranquilizar um pouco, né, os concurseiros que foram pegos de surpresa, assim como eu, com a escolha da empresa. E, pessoal, esses são os principais pontos que nós conseguimos acompanhar lá durante o seminário, mas você pode conferir tudo na íntegra também lá no nosso blog, tá? Tem vídeo, tem material completo para vocês e vídeo também lá no nosso Instagram. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!